O amor não é fútil, mas eu quero tudo Tudo que você me der e mais Baby, para me ter, você tem que manter O seu coração perto de mim Eu tenho um tesouro, vale mais que ouro Esse tesouro é o meu amor Porque o amor não tem preço, o amor não é um estátua Pouco e barco o dinheiro se você está ao meu lado O amor não tem preço, o amor não é um estátua Sou rico, baby, rico, baby, se está ao meu lado Porque o amor não tem preço, o amor não é um estátua Pouco e barco o dinheiro se você está ao meu lado O amor não tem preço, o amor não é um estátua Sou rico, baby, rico, baby, se está ao meu lado Escute o que eu disser, vem do meu coração Eu vou te mostrar como amar-me O amor não é fútil, mas eu quero tudo Tudo que você me der e mais Baby, para me ter, você tem que manter O seu coração perto de mim Eu não tenho ouro, mas tenho um tesouro E esse tesouro é o meu amor Porque o amor não tem preço, o amor não é um estátua Pouco e barco o dinheiro se você está ao meu lado O amor não tem preço, o amor não é um estátua Sou rico, baby, rico, baby, se está ao meu lado Porque o amor não tem preço, o amor não é um estátua Pouco e barco o dinheiro se você está ao meu lado O amor não tem preço, o amor não é um estátua Sou rico, baby, rico, baby, se está ao meu lado Tudo gira em torno do capital Quanto mais você tem, muito mais você quer ter Todo mundo tem preço, mas o meu amor por você jamais vai ter Como prova desse amor, eu caso com você Até com divisão de bens Na riqueza, na pobreza, pode crer Vou estar com você, não importa o que acontecer O amor não tem, o amor não tem O amor não tem preço, ele é um apreço O amor não tem, o amor não tem O amor não tem preço, é um apreço O amor não tem, o amor não tem O amor não tem preço, ele é um apreço O amor não tem, o amor não tem O amor não tem, o amor não tem Porque o amor não tem preço, o amor não é um estátua Pouco e barco o dinheiro se você está ao meu lado O amor não tem preço, o amor não é um estátua Seu rico, baby, rico, baby, se está ao meu lado Porque o amor não tem preço, o amor não é um estar Pouco e barco dinheiro se você está ao meu lado O amor não tem preço, o amor não é um estar Seu rico, baby, rico, baby, se está ao meu lado O amor não tem preço, o amor não é um estar Seu rico, baby, rico, baby, se está ao meu lado Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões. Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Até mais, beijo!